Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa E repousar, embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Restou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido, meu coração ferido E volto convencido, este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei 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 Olá, minha gente, muito boa noite E com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual Cantando essa música que fez parte da história de tantos de nós Eu tenho vivido um processo de vida espiritual mesmo Eu nem digo que é de religião, não Ainda ontem eu partilhava isso com uma grande amiga que está me visitando, a Lurdinha Eu falava pra ela que chega um momento em que a gente percebe em nós Que nós já ultrapassamos a antessala da religião A religião é importante pra nos colocar em contato com Deus Mas ela não é o destino final O destino final é a espiritualidade Que é esse sentir Deus em nós E é claro que esse sentir Deus em nós Ditando intimamente as suas regras Falando-nos com propriedade, com intimidade Passa pelos aprendizados da religião Mas estar na religião não é uma garantia De que nós vamos viver os benefícios da espiritualidade A espiritualidade é um andar ainda mais superior E é por isso que nós precisamos chegar até ela Chegar a este andar, sim, consiste em passar Pelos ensinamentos catequéticos Pelas primeiras lições sobre Deus E depois a gente vai aperfeiçoando Vivendo os sacramentos Mas o destino final de todo rito é espiritualizar-nos E eu tenho cada vez mais nesse processo De viver a espiritualidade E de descobrir os benefícios dela da minha vida Eu tenho entendido que todo o caminho Que me leva a Deus Me leva necessariamente a mim E é por isso que eu gosto tanto dessa canção E de tantas outras que falam também Da saga do filho pródigo Porque o viver fora de si O viver fora do lugar que nos foi Destinado, digamos assim, né? O lugar da minha identidade O lugar onde Deus me encontra O meu Éden O meu paraíso Viver neste lugar É ter constantemente a oportunidade De encontrar-me com o Senhor O filho pródigo fez justamente o caminho Que o retirou do lugar de encontro Ele foi viver uma vida Que o afastou muito dele mesmo Aquela vida que ele escolheu viver Não favoreceu A sua experiência Consigo Porque foi uma vida Que o afastou dele De sua essência De sua raiz Tanto é que Essa escolha Para uma vida nova Começa com a ruptura Com o pai Ao pedir ao pai Ao pai A herança que lhe cabe Ele rompe com o pai É como se ele Naquele momento Desistisse de ser Quem ele era Ele abria a mão da filiação Ele só queria o dinheiro E ele foi embora A gente não sabe Quanto tempo durou esse dinheiro A gente não sabe Quanto tempo dura uma ilusão Quanto tempo uma ilusão É capaz de nos alimentar Vaziamente nos alimentar Sim Porque as vezes O processo da ilusão Ele é tão ilusório Que a gente tem a sensação De que nós estamos vivendo De que nós estamos felizes Aí a medida em que você se distancia Que aquelas ilusões Vão perdendo o seu poder De nos iludir A gente vai percebendo O vazio delas Esse menino Quando ele pede o dinheiro O pai E vai embora Ele rompe Com um fator importantíssimo Da sua identidade Que é ser filho daquele homem E ali começou uma derrocada Mesmo durante o tempo Em que ele foi feliz Porque tinha dinheiro E tinha as mulheres E tinha isso E tinha aquilo Mas ele estava se distanciando Cada vez mais De si mesmo E quem distancia-se De si Naturalmente distancia-se Da oportunidade De estar em Deus Porque Deus está em nós Sabe minha gente Eu sei que as vezes Nós somos criados É... Acreditando na mediação De uma maneira Muito equivocada A mediação é o que? Aquele caminho Pelo qual eu passo Para chegar a Deus O padre é um mediador Eu por exemplo Eu exerço Os ministérios Eu exerço um ministério E eu tenho A autoridade Eclesiástica De celebrar missas De presidir casamentos De abençoar Eu tenho a autoridade De ungir os doentes De perdoar pecados Imagina Essa mediação Que eu faço Se eu não a exerço Com simplicidade E sempre ensinando Que essa mediação É para cada vez mais Levar aquele Que é mediado A encontrar O Deus Que está nele Eu amarro em mim E eu privo De saber Que Deus está nele Então eu começo Criar de repente Uma mentalidade De que para estar em Deus Tem que passar por mim E eu escuto demais isso né As vezes as pessoas Se aproximam Padre Sua oração É mais forte Que a minha Reza nessa intenção Oh meu Deus Vamos acordar O poder que há em nós Quem diz que minha oração É mais Mais forte Que a sua Isso é uma ilusão Pode ser que eu Como padre Esteja menos próximo De Deus Do que você A oração poderosa A que de fato Te acessá-lo Através da minha Soz Tão pra fora Tão pra fora Se eu Então eu Eu começo Para as pessoas Ah isso aqui E emocionais Isso é tão vivo Injusta por exemplo Tá bom Não Não é assim Você sim Tudo aquilo que é frágil São seus defeitos Dos homens Dos homens que veio Compulsos Ele tinha que domar Tudo aquilo que era humano Nele E é interessante Porque em Antão Há uma escola Que se estende Pra nós até hoje E nós ainda Não entendemos totalmente Todos os desdobramentos Do que é Essa disciplina física Nos ensinando A disciplina interior Espiritual Eu sempre falo disso Eu gosto de falar Da disciplina Que nós precisamos ter Com o corpo Porque ela repercute Na nossa disciplina Da vida espiritual Não tem como Dissociar O seu amadurecimento humano Do seu crescimento espiritual É preciso vencer Diariamente Seus demônios Tudo aquilo que te assombra Você desmentir Porque as vezes Ainda ontem Eu falava isso Com um grande amigo meu Eu falava pra ele Meu amigo Sempre passe Os seus sentimentos No crivo da verdade Porque as vezes Eles estão Eles são verdadeiros Porque você sente O sentimento Ele é sempre verdadeiro Mas as vezes Ele tem uma causa mentirosa Se você chega Se você chega Se você chega a raiz Do que te faz sentir Você descobre Que não faz sentido Porque aquilo é uma coisa Da sua cabeça Não é uma coisa Que diz respeito A realidade Digamos que eu cismo Que o Cristian Não gosta de mim E eu alimente isso E fico sofrendo Porque acho que o Cristian Não gosta de mim Mas nunca fui Averiguar a verdade Nunca confrontei-me Com o que o Cristian De fato Sente por mim As vezes Nós alimentamos Fantasmas E esses fantasmas Nos tornam prisioneiros E eles nos impedem De avançar Então essa história Do filho pródigo Que essa música canta Voltar a Deus É você De maneira muito especial Voltar a você É você De aceitar O confronto pessoal De sondar-se Com a verdade Por que eu tenho Esse sentimento De rejeição Por essa pessoa Por que eu alimento Com tanta facilidade Esse rancor Essa mágoa Aceite as perguntas E não tenha medo Delas não Esse chegar em você Que as vezes Nós precisamos Ir até pro terapeuta Pra fazer isso Tamanha A nossa inabilidade Em chegar a nós Em nós Nós vamos pagar Terapeuta Não estou dizendo Que é problema não Assim as vezes Nós precisamos De ajuda terapêutica Sim Mas pelo amor de Deus Essa primeira terapia Quem precisa aplicar É você Esteja em você Conheça-se Seja capaz De mergulhar Nos seus sentimentos E compreendê-los Por que que você Se sente tão Inseguro Em relação a esta Ou aquela pessoa O problema é dela Ou é seu Distribua honestamente As peças do tabuleiro No jogo da vida Isso é estar em Deus Isso é ter a sabedoria Que nos chega Que nos chega pela espiritualidade E você começa A ficar mais Lúcido Em relação a todo O processo Sim As vezes Nós passamos Longos períodos Sem dar uma palavra Com a gente Eu sempre digo isso Falo o dia inteiro Me comunico Através desse aparelhinho Com um monte de gente Mas a última prosa Tem que ser comigo Quando eu me deito Na minha cama A última conversa Tem de ser comigo Porque ao Fazer essa conversa Comigo Eu entro naturalmente Em contato Com este Deus Que me habita Porque falar com Deus É falar comigo Falar comigo É falar com o Senhor Ele está em mim A regra é sua também Toda vez que você Fala com você Você está atingindo O Deus que lhe habita E também ouvir A regra do falar Também se aplica Ao ouvir Toda vez que você Se ouve E verdadeiramente Chega A verdade Da sua voz A verdade Daquilo que lhe pede O mais profundo Do seu ser É a Deus Que você está ouvindo Então como é que Eu posso escutar O Senhor Nós dizemos Tanto isso Fala Senhor Eu até tenho uma música No disco novo Fala comigo Tá bom Mas então Fale com você Ouça-se Tenha a coragem De recolher-se Voltar pra casa É voltar a si Foi justamente O que aconteceu Com o filho pródigo E ele só voltou Para a casa do pai Depois que ele voltou A si Que ele lembrou Que ele era filho Daquele homem Que não fazia sentido Ele comer com os porcos Que ele tinha Que ele tinha uma casa Que o esperava Que ele tinha um amor Que o perdoaria Que ele tinha uma misericórdia Que o resgataria Ao voltar em si Ele teve coragem De voltar ao pai Que na parábola É Deus Jesus contou essa história Justamente para que nós Nos interpretássemos Assim Eu sou o filho pródigo Eu sou o filho pródigo Você é o filho pródigo Diariamente Diariamente Estamos saindo de nós Mas pelo amor de Deus Voltemos Porque quando a gente volta Nós estamos Naturalmente Voltando ao Senhor Esse voltar ao Senhor É fundamental Para a nossa felicidade Para a nossa alegria Para o nosso equilíbrio Porque ninguém pode ser feliz Distante de si mesmo Se estiver distante de si Estará distante do Deus Que lhe habita Se for Se você for desconhecido A você mesmo Você não saberá Conhecer o Deus Que está em você E esse exercício É diário Sobretudo Neste tempo Em que nós somos Jogados naturalmente Para fora Somos estimulados O tempo todo A ver isso A ver aquilo São muitas possibilidades Então os desafios São ainda maiores Mas hoje Já que o desafio De estar para fora Já que o estímulo Para ir para fora É muito grande Eu preciso fazer esforços Também ainda superiores Para poder ficar em mim Retornar a mim Ouvir-me Saber o que me pede o coração Quais são as minhas dores Quais são as minhas lutas O que hoje Eu preciso viver O que hoje eu preciso deixar O que hoje eu preciso assumir Um constante contato consigo Porque é assim que nós vamos viver A fecundidade da espiritualidade Que é o movimento que nos faz Ficar em nós Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E com as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa E repousar Embora eu me afastasse Andasse desligado Meu coração cansado Meu coração cansado Resolveu voltar Nós vamos para um rápido intervalo E a gente volta já já Com o programa de direção espiritual Eu acabei de ver ali Não tinha preparado nenhum e-mail As meninas deixam ali em cima pra mim E eu achei interessante porque O primeiro e-mail que eu li Tá tão dentro do que a gente falou aqui A pessoa fala assim Fala assim Padre Eu queria tanto poder ser eu Ter o direito de morar em mim mesma É tão deprimente pensar Tenho uma vida Mas que parece não me pertencer Tenho passado a minha vida toda Sendo a pessoa que os outros Querem que eu seja Ou até mesmo Precisam que eu seja Precisa estar forte o tempo todo Olhe ao meu redor E quero que as pessoas percebam Que sou tão humana quanto elas Que eu tenho fragilidades Que sofro O que eu faço padre Olha não tem outro caminho É preciso quebrar esse casulo Porque quando é que isso começa a acontecer Essa perda da identidade Ela vai acontecendo Desde quando a gente é muito pequeno Eu já falei muitas vezes sobre isso Quando nós somos crianças Nós não temos os filtros Do discernimento A gente não sabe se proteger Da invasão Da identidade Então o outro olha pra mim E eu frágil Criança frágil que sou Não tenho maturidade emocional Para compreender O que aquele olhar está me pedindo Mas às vezes Através de um olhar Através de uma exigência Através de uma palavra Eu começo a entender Que se eu não sou De acordo com as expectativas Daquela pessoa Eu não me sinto amada Eu não serei amada Tudo começa por aí Porque em última instância A nossa necessidade É sempre ser aceitos Nós precisamos ser aceitos E às vezes Nós não temos coragem De viver o embate Que permitirá A gente ser aceito Do jeito que a gente é Qual que é o caminho mais fácil Colocar o outro Dentro de uma redoma Que corresponda Às nossas expectativas E o caminho mais fácil Para o outro também É aceitar a redoma Porque não vai ter O problema do enfrentamento Ele não vai precisar Enfrentar ninguém É só ele se acostumar E às vezes A gente passa Uma vida inteira Se acostumando Com o que os outros Querem que a gente seja Isso é um crime Que não tem Depois não tem perdão Você sabe por quê? Isso a gente paga Com a vida Você passar Uma vida inteira Fazendo o que você não quer Sendo quem você não é Você está pagando É com a sua vida E depois não tem como você Reassumir o tempo perdido É como se Por exemplo O meu exemplo aqui Se eu não quisesse ser padre Se eu tivesse ficado padre Para satisfazer alguém Eu me lembro direitinho Que a minha mãe tinha mania De dizer isso, né? Ah, eu sempre quis ter um filho padre E eu falava Tudo bem Por acaso eu quero ser Mas eu não tenho Obrigação de ser Para satisfazer a senhora Por acaso O meu desejo Se esbarrou Num desejo Que a senhora tinha E é claro Que lá em Minas No contexto Em que a gente foi criado Era difícil encontrar Uma mãe Que não queria ter um filho padre Então também Então também não tem nada De espetacular No desejo Da minha mãe Mas eu Se eu tivesse ficado padre Para satisfazer a minha mãe Eu seria um homem Muito infeliz Eu não daria conta E mesmo não é Da minha natureza Ficar num lugar Onde eu não estou feliz Quem convive comigo Quem Está ao meu lado Sabe da minha autenticidade Eu não demoro Em pessoas E nem lugares Em que não Me sinto feliz É um direito meu Volto a dizer Essa vida é muito curta Há bilhões E bilhões De pessoas Neste mundo Você tem o direito De procurar o lugar Encontrar as pessoas Com as quais Você se identifica E toda vez Que a gente aceita Essa imposição Existencial Do outro Nós pecamos Contra a nossa identidade Porque eu Sendo quem eu sou Eu já terei Todas as dificuldades Para chegar A ser quem eu sou Entenda isso Igual a regra Da semente A sementinha Já tem todas As possibilidades Da árvore Eu já expliquei Isso aqui várias vezes Vou falar de novo Uma semente Tem todas As possibilidades Da árvore Ela já tem ali O tamanho que ela vai ser Os galhos Os frutos Deus já deu tudo Para aquela semente Mas ela precisa ser Plantada e cultivada Porque senão Ela é Mas ela não se torna Olha que bonito isso Eu já sou Porque tudo Que eu preciso Para ser quem eu sou Já me foi dado Agora eu preciso Me tornar É no processo Do tornar Que eu Recrutarei O que sou E também Receberei as influências Do que estão Ao meu lado É por isso Que é tão Minha gente Tão responsável Ser pai de alguém Ser mãe de alguém Porque o nosso olhar Pode ser de imposição Ele pode ser Ele pode tolir A verdade do outro Permita que seu filho Floresça Permita que seu filho Demonstre o que ele gosta O que ele não gosta Qual é a parte Deste mundo Que ele quer cuidar Infelizmente Às vezes Nós temos Pais e mães Que impõem auxílios A própria faculdade Que vai fazer Meu pai é advogado Então o caminho mais fácil É eu ser advogado também Não Isso não precisa ser uma regra Quem diz que a gente Tem que ir pelo caminho mais fácil Ah meu pai é médico Minha mãe é médica também E naturalmente Tudo bem Pode ser que você descubra Medicina E que você goste tanto Quanto seu pai e sua mãe Mas você não pode Fazer medicina Só para agradar Seu pai e sua mãe Nós não podemos viver Para agradar os outros A primeira realização É pessoal Porque se eu não Me realizo pessoalmente Depois eu vou ter Muita dificuldade De me doar A alguém de verdade Agora quando eu vivo Esse martírio aqui Quando eu não consigo Ser quem eu sou Dificilmente eu vou promover Alegria por onde eu passar Então problematizar A maneira Como nós estamos sendo Como eu disse aqui Eu olho para a vida Que estou vivendo E tenho o direito De questionar sim O que que eu quero manter O que que eu quero tirar De que maneira Eu quero prosseguir Por que? Aquilo que eu vou escolhendo Pode estar prejudicando O ser que eu sou E nós não podemos ter Na rotina da nossa vida Um excesso de situações Que prejudiquem o ser que somos Porque não sejamos ingênuos Em qualquer situação Você terá obstáculos Para ser quem você é Mas não me parece inteligente Escolher uma rotina Onde os obstáculos São inúmeros Onde você coloca Uma rotina de sofrimento É como o pessoal aqui A Bia Minha diretora aqui Não Meu diretor é o Marcelo A minha A minha produtora Querida Ela está na Canção Nova Quantos anos Bia? 20 anos na Canção Nova Se de repente Der um estalo na Bia Que ela não está feliz aqui Não é justo Não é honesto Não é responsável Da parte dela Não colocar isso Na pauta Das discussões dela Por que que não estou feliz aqui? Há alguma coisa Que eu posso mudar Neste processo Para voltar a ser feliz? Ou já acabou O meu tempo aqui? E honestamente Responder Volto a dizer Depois que Deus Nos revela A gente precisa Pegar o caminho E ir E ele fala É com a gente Por isso que eu Sempre tenho Como regra de vida Interpretar Com muito respeito Os meus desassossegos Às vezes a gente Passa muito por cima Dos nossos incômodos Não é justo isso Às vezes Deus Está tentando te alertar Te incomodando O incômodo Que você vive Lá no seu trabalho Na profissão Que você escolheu No relacionamento Que está tendo É uma forma Que Deus tem De te alertar De que você Precisa mudar E quando ele nos mostra Que a gente está No caminho errado Não há outra coisa A fazer A não ser A gente tentar Achar o caminho certo Tá bom As estradas Que me trouxeram Aqui Valeram Mas e agora Minha continuidade Preciso Renovar esses caminhos Não tem nenhum problema Por isso que Jesus Não tinha lugar A gente tem uma música Que a gente gosta muito Né Tânia Eu não me casei Pra não ter que ficar Estou sempre indo embora Eu não me casei Porque eu estou sempre Indo embora É uma cantora Que eu gosto muito Maria Marta Que mora lá em Angla dos Reis Angla não Desculpe Paraty Maria Marta É uma grande cantora E eu tive a graça De ter Acho que os únicos Dois CDs Que ela gravou na vida Uma 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 voz Faz um bom gosto Tem um disco Que ela só canta Noé Rosa E o outro Ela tem uma música Que fala isso Eu não me casei Porque eu estou sempre Indo embora Então eu só não me livre Eu não me casei E eu tenho o direito De estar sempre Indo embora Isso faz parte Da castidade De você ter o direito De mudar os seus caminhos Porque só Dizem respeito a você Mas ainda que você tenha aí A sua estrutura Você tem sim O direito De mexer na estrutura Dos seus dias E encontrar caminhos Que lhe façam mais feliz Você não tem que estar Condenada Em viver fora de si Essa vida é uma só É uma só E Deus espera de nós Essa honestidade Essa é uma honestidade Que Deus espera De cada um de nós Encontre-se Descubra qual é O seu lugar no mundo E não permita Que esse lugar Seja ocupado por uma outra pessoa Que não você Há muitos outros lugares No mundo Para outras pessoas E você não vai desejar O lugar que é das outras Mas o seu Tome posse dele Que ele é o lugar Da sua alegria É o lugar do seu crescimento É o lugar Da sua realização E o mais bonito É o lugar Da sua salvação Porque onde está Um ser humano Encontrado Fazendo o que de fato Deve viver E fazer Ali Deus está salvando alguém Obrigado pelo seu carinho Pela sua confiança Por permitir-me Estar aqui Neste lugar Que também é seu E estabelecer Essa comunhão Que nos faz crescer Que a mim faz Eu espero que faça Você também Você não faz ideia De como essa prosa Toda quarta-feira Ainda que repetida Me alimenta Eu me sinto feliz De estar aqui Porque sei Que este é um lugar Que me permite ser Quem de fato Eu sou Derrame sobre nós A bênção E a proteção Do céu Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Alô meu Deus Fazia Tanto tempo Que eu não mais Te procurava Alô meu Deus Senti saudades Tuas E acabei Voltando aqui Andei Por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer Meu ninho Em tua casa E repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu Resolveu Lutar Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não me acostumei Nas terras Onde andei Eu não meieves Eu não me aproximo Mas não me incomoda Eu não me lembro